Miran completa 40 dias. É uma data importante para eles. As mulheres dão um banho fazendo orações. Na água contém moedas de ouro, café e outras especiarias para abençoar a vida do pequeno Carabey. Várias mulheres aparecem para ver Miran e fazer orações por ele. A família tira foto para relembrar esse dia. Miranzinho, todo trabalhado no seu terno azul, cumpre o seu papel de anfitrião. No final do dia, Baran dá um presente para Dilan. Dilan também dá um presente para ele. Os dois deram e ganharam um relógio. Baran está reunindo provas e testemunhas para que, no julgamento, Jevahri seja condenado e preso. No entanto, sua principal testemunha, um dos seguranças, está em estado crítico no hospital. Além do mais, Jevahri pediu para Hassan acabar com a vida do doente de uma vez. Mas Kudret chega bem na hora em que o bichão está prestes a injetar uma substância letal no soro do segurança. Nesse momento, o rapaz começa a se mexer e Kudret se apressa em chamar ajuda. A testemunha acorda e presta depoimento. Acusa Jevahri como culpado pela morte de Shair. Firati e Gul decidiram ter um filho. Para isso, fizeram exames para ver se estava tudo bem com eles. Mas as coisas não saíram como o esperado. Firati não pode ter filhos. E Gul não sabe como contar isso para ele. Dilan ficou sabendo que Jevahri corre o risco de ser solto. E ficou muito preocupada. Para aliviar a tensão, Baran decidiu levar sua família para a cabana na qual pediu Dilan em casamento. Depois de algumas horas por lá, ele recebe a notícia de que Jevahri foi condenado à prisão perpétua. O casal passa uma noite agradável à beira de uma fogueira tomando chocolate quente. No dia seguinte, desconfiado do comportamento atípico de Gul, Firati decide ligar para o laboratório para perguntar sobre os resultados dos exames. A atendente informa que foram enviados para Gul, mas vai enviar uma cópia para ele. Ele recebe e descobre que não pode ter filhos. Depois de saborearem um café da manhã preparado por Baran, Dilan decide fazer biscoitos. No processo, eles se divertem e se sujam de farinha de trigo. Os biscoitos ficam prontos, mas não saíram como o desejado. A jovem pede para ele não rir de seu feito culinário. Porém, eles provam e descobrem que a aparência pode não estar muito boa, mas o sabor está. Firati ficou muito abalado com a notícia de que não pode ser pai. Gul esperava que ele fosse optar por um tratamento ou outros métodos, mas o rapaz decidiu pedir o divórcio para que ela tenha a oportunidade de ser mãe. No outro dia, os homens de Baran encontram o segurança que foi subornado por Hassan para deixar de Evahir. Entrar como encanador na mansão. Baran e o pai vão até o galpão para interrogá-lo. Depois de ser pressionado, o homem confessa que Hassan deu dinheiro a ele para fazer o que fez. Baran liga para Firati segurar Hassan, pois eles estão a caminho. Hassan está tentando abrir o cofre do escritório para pegar dinheiro para fugir quando Dilan entra com o bebê e pergunta o que ele está fazendo. Ele tenta intimidar a jovem, mas Azad chega na hora. Quando Dilan sai, a velha manda o filho se esconder no armazém. Baran chega gritando o nome do tio, pergunta se alguém o viu. Azad mente que ele saiu e ainda faz Dilan de cúmplice. Mas diante das atrocidades que Hassan fez, a garota pensa melhor e resolve contar para o marido que viu o criminoso no escritório tentando abrir o cofre e o deixou com Azad. Falando nela, Azad pegou dinheiro e joias para dar para o filho fugir de lá, porque Kudret mandou bloquear todas as contas do irmão. Kudret vê a mãe saindo do armazém e deduz que ela está escondendo o filho. Nesse momento, Baran e Dilan aparecem. O pai mente que encontrou Hassan e que ele está na fazenda. Fez isso para poder prestar contas com o irmão de uma vez por todas. Baran correu para a fazenda e Kudret foi direto para onde Hassan está. Na estrada, Dilan comenta que o sogro estava muito estranho, pois falou como se estivesse se despedindo. Baran logo entende que o pai só queria afastá-lo da mansão. Kudret colocou Hassan dentro de um carro e pegou a rodovia. Eles passam por Baran, que estava fazendo o caminho de volta. Ele reconhece o carro e o pai, então faz o retorno para seguir o carro. Kudret leva o irmão para o cemitério. Manda Hassan olhar para o túmulo de Aitem e diz Tudo começou quando você matou Aitem. E agora tudo terminará com a sua morte. Baran ouviu o que o pai disse. Música 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 E aí